www.jovembofm.com.br Ou então do Pânico na Internet Porque senhoras e senhores Combinados de altíssimo garbo e elegância Nesta programação aqui estão em Caju, Castanha, os bens da Embalada Aqui no Pânico! Viado! Viado! A fome zero zerou, e a fome zero zerou Deji passando fome e a comida não chegou E a fome zero zerou, e a fome zero zerou Deji passando fome e a comida não chegou A fome zero zerou, e a fome zero zerou Deji passando fome e a comida não chegou E a fome zero zerou, a fome zero zerou Deji passando fome e a comida não chegou É só o nosso presidente que nos dê mais atenção Essa tal de fome zero, tá um escolhendo ação Arrecada a comida, mas não pega pra o povo Disseram que acabava com a fome no Brasil Depois que ele ganhou, pegou o voo e sumiu E a fome zero foi para a ponte que caiu E a fome zero zerou, e a fome zero zerou Deji passando fome e a comida não chegou Nosso povo do Brasil disse exerção de novo Além de ser nordestino, ele é homem do povo Armaram um arapuco e o povo caiu de novo Tem gente comendo ovo, outros comendo sardinha Come pirão de café e carcaça de galinha Os homens num avião vivendo e a fome zero zerou E a fome zero zerou, e a fome zero zerou Muito bem, Caju e Castanha hoje aqui no Pânico Eles estão lançando um DVD ao vivo Que foi gravado lá no Centro de Tradições Nordestinas em São Paulo E muito obrigado pela presença Obrigado por ser, Caju e do Castanha Beleza Beleza Os caras são moderninhos com guitarra, com tudo Tá bonito o negócio Tá bonito É uma embolada Urbanizada Exatamente Mas eu acho também que tudo tem que modernizar Não é verdade? Tudo tem que modernizar A prova disso aí está aí o pânico, né? Exatamente O pânico é uma porcaridade É uma modernidade Não, mas é verdade Tecnologia Nós tivemos agora em Londres Ruts É Teve o festival do Brasil na França, né? O ano do Brasil na França Mas eles foram pra Londres Foram pro lugar errado Não, tivemos em Paris Ah, bom E de lá a gente arrastou pra Londres, né? Certo E olha, o pessoal Fala do pânico O pessoal assiste A galera Não, não, o pessoal fala bastante Outros que levam imagens pra lá Então a gente comprovou isso No Guanabara, numa casa que a gente estava fazendo show O pessoal vê nas imagens de vocês lá Que eles passam por aqui e levam pra lá Agora, me fala uma coisa Me fala uma coisa O pessoal, o pessoal assim mais tradicional Aquela turma da inveja Certo Eles enchem o saco porque vocês colocam guitarra Vocês fazem um negócio mais pop, digamos assim Rapaz, até que já se acostumaram um pouco No começo No começo enchem o saco Inveja, né? É isso Inveja é complicado Vocês já fizeram alguma embolada pra inveja Pra essa turma ou não? Não, mas quando precisa a gente faz também Muito bem Qual que é a diferença de embolada e repente? Eu não entendo Não existe uma diferença A embolada Existe A diferença é muito pouca A embolada que é o seguinte Por exemplo, que a gente tem essa pandeira Quase é embolada? Aqui é embolada É os dois emboladores de pandeiro É emboladores Repentista é só aqueles de viola Ah, entendi O meu amigo em mim Você me presta atenção Certo E você A embolada vem do coco É verdade Vem do coco Vem do coco O casca de coco Nas Alagoas Carioca tá ligado mesmo Como é que é a carioca? Não tinha pandeiro A gente começou a embolada Com cestilha Era com coco E por que chama embolada? Embolada de coco Porque é um improviso Eles embolam as letras E cantam Olha o analista polícia Tá louco Não, mas é Ele sabe Não é isso aí Era com coco antigamente Começou nas Alagoas Isso aí Entendeu? Aí eles começavam a improvisar Não, não, não Aprendi na faculdade Toda semana Um cara Um embolador de coco lá Na faculdade Eu lembro disso aí Alguma coisa Então quer dizer O cara se tiver com um pandeiro na mão É uma embolada Se tiver com a viola É um repentista É um repentista Isso é importante saber As vezes eles vão no Gugu Daí o Gugu Fala Ai faz uma embolada pra Ellen Gazzaroli Faz uma pra não sei quem Não é meio chato Porque a Ellen Gazzaroli É uma gostosa Não sei o que lá Não é Não é chato Até porque é real Não é chato Na verdade Porque sabe o que É o seguinte É legal Porque em todo caso Como a gente já trabalha Nessa função mesmo E o pessoal conhece O Caju e Castanha Fazendo esse tipo de trabalho Então é legal Tudo bem Mas Mas cansa Não Também cansa Fazer um monte É tudo de improviso Que eles fazem Deixa eu fazer pergunta É tudo de improviso Caju e Castanha Vocês nasceram onde? Eu sou de Matriz Aluiz Onde é isso? Interior de Pernambuco São Lourenço da Mata Ó que chique E vai ser o tempo Que vocês moram em São Paulo? Olha Um bom tempo Porque na realidade A gente vinhamos pra cá Com o Maurício do Nordestino Que aqui não tem Nordestino Aqui em São Paulo Quase nada É isso Então É o seguinte Então hoje O que? 20 anos já Que a gente Ficou naquilo Vem e vai Mas moro em Recife Mas eu fico pra lá e pra cá Então a gente fica lá Viajando Viajamos Como é a história da galinha Que vocês vieram no busão? Ah rapaz A história da galinha Foi engraçada Meu irmão Ele era meio vergonhoso Naquela época Aquele pauzão de arara Que vinha lá de De Pernambuco Mas aí nós íamos No Manobroca Era oito dias Pau de arara Não é onde? Luiz Gonzaga Veio no pau de arara Veio no caminhão Jogaram ele aqui no brai E a gente viemos Oito dias E eu lembro que De Marcel pra cá O meu irmão Abriu uma lata De mucilão Daquela E quando o negão Botou a mão dentro da lata Só tinha farinha E umas pernas de galinha Que tava lá dentro Ele esqueceu Que a janela do ônibus Tava aberto O pessoal tudo gritando Tem gente comendo farinha aí Rapaz Imagina Os caras queriam satecar ele Carioca andava muito Pau de arara Pau de arara Pau de arara Pau de arara Muito bem Saberina também Transa em um hotel de luxo Pede só bebida fina E no conforto é no bucho E numa cama bem fofinha Faz o que? Deita e rola com o Filha do pobre A mulher do corno pobre Transa mesmo é no mato Sai mordida de formiga De mosquita e carrapato É que o danado urso Não pode pagar um quarto Que diz assim Que a mulher do corno rico Usa perfume francês A calcinha é de renda Troca todo dia três A camisinha é de primeira Que ela exige do freguês E a do pobre A mulher do corno pobre Usa perfume fuleiro Eu quero ouvir A calcinha é de algodão É isso mesmo E canela o mês inteiro A camisinha que conhece É de que meu filho? É de tripa de carneiro A camisinha A camisinha Ela usa calcinha mesmo A camisinha é de tripa de carneiro É de tripa de carneiro Você conhece ou não, Sabriela? Que? Você conhece? Lógico que conhece Eu não conheço a música Porque eu tenho esse CD Ah, você tem o CD? Tem o CD Você gostou, Samambaia? Gostei, legal É bacana? Eu queria ouvir a música Que poder que a bunda tem O poder que a bunda tem Inclusive essas músicas Estão todas no DVD Todas no DVD Então, esse DVD aqui É o DVD que eles estão lançando Foi gravado ao vivo Aqui no centro Tradicional da Universidade de São Paulo E é o DVD muito bacana Que é o poder da bunda Onde está aqui? Qual faixa é? É o... O poder da bunda O que que é o embola rap? Tem um futebol no inferno Embola rap eu vou te mostrar Essa daqui É uma embolada misturada com rap É que tem as batidas aqui Olha um desafio mal criado Faz gosto do povo escutar E vamos cantar um repente Da poeira levantar Olha um desafio mal criado Faz gosto do povo escutar E vamos cantar um repente Da poeira levantar O meu nome é Caju Vamos cantar embolada De manhã, de madrugada É ligeiro, sem bombear E vamos cantar Cajuzinho Que o meu nome é castanha Se ficar você apanha Se correr eu vou pegar Esse viado safado Diz que é o bom de bola Sai de noite com os amigos Pra ter pé de xeracola Não gosta mais de mulher Se transformou sem boiola E me respeite indivíduo Eu não tenho sua profissão Vi tudo na praça da Sé Em frente da estação Você tava agarrado Na mandioca do negão Eu sou a plaza que ninguém É metida gostosão Na frente do cabaré Foi um esculhambação Te vi entrando abraçado Com a mulher do pintão Quando tua mãe morreu E você pode acreditar Que quando a tua mãe morreu Toda despesa foi minha Pai, nossa ladainha Tudo quem gastou foi eu Não sei o que aconteceu Que foram em terra e vitória Cheguei de quatro horas Ainda chorei na cova dela Porque enterraram ela E deixaram a bunda de mãe Olha agora pra completar E não é brincadeira não Ele fala da minha mãe E eu conto o defeito dele Ele dá um abraço em mãe Mãe dá um abraço nele Ele passa a perna em mãe Mãe passa a perna nele Beija na boca de mãe Mãe beija na boca dele De noite tem um segredo Da minha mãe Carioca é assim com a mãe dele Ô feiticeira Ô feiticeira Cê me larga por favor Que chata essa japonesa Olha sensacional Essas que são as boas Eu tinhazinha Sensacional Essa tá na TVD Essa é o embola rap Essa é o embola rap Agora eu tava olhando aqui Por que eles chamam de novo caju? É Novo caju Novo caju O pai dele Sabe Eu não sei Pai dele Meu apelido era caju também Era caju? É O nariz Olha o nariz O original O caju faleceu É verdade Ah eu não sabia Era no caço Ele faleceu Nesse DVD Tem uma música Que é a diferença de salário Do nobre deputado Para o pobre operário Eu quero lhe mostrar A diferença de salário Do nobre deputado Para o pobre operário Eu quero lhe mostrar A diferença de salário Do nobre deputado Para o pobre operário O nobre deputado Com o seu salário Compra mansão Apartamento Granja no interior Casa na praia Carro zero importado Telão inclementado DVD computador Com o que sobra Ele pega a família E vai que maravilha Passear no estéreo O pobre operário Com o seu salário Compra barraco Disse o papo Num terreno de vazão Fogão sem boca Tambureto pra sentar Carango nem pensar Só se for carro de mão Com o que sobra Ele pega a família E vai que maravilha Passear lá no lixão Eu quero lhe mostrar A diferença de salário Do nobre deputado Para o pobre operário Eu quero lhe mostrar A diferença de salário Do nobre deputado Para o pobre operário O nobre deputado Com o seu salário Come lagosta Camarão Estrogonofe Caviar Filé mignon Lombo de porco recheado Um bacalhau grelhado Ou algo mis de sá Na sobremesa Maçã Peraí Que o imorango Com chantilly E o licor não vai voltar Olha com o pobre operário Com o seu salário Come quarenta Com pimenta Passarinha Na fritura Tripa de porco Bagri velho Baiacu Guisado de teju E assado de tanajura Na sobremesa Saladinha de giló Doce de oito e coró E o café com rapadura Eu quero lhe mostrar A diferença de salário Do nobre deputado Para o pobre operário Do nobre deputado Com o seu salário Bebe o uísque escocês E vinho de primeira Champagne francesa Conhaque espanhol Também vai de gogó Numa boa macieira O seu chope Acompanha estranhegue Cachaça Quando pede Ele só toma bagaceira E é com o pobre operário Com o seu salário Bebe Fogo paulista Conhaque de alcatrão Rabo de galo Juro beba e traçado O uísque fabricado No quintal e no porão Uma cachaça De nome mata lombriga Quando bate na barriga O fogo desce pro cunhão Caju e castanha Vamos fazer o seguinte Eu vou tocar uma música Daqui a pouquinho Já estão pedindo aqui Aquela mulher de amiga Mulher de amigo meu Piracar e Metavara Isso São Paulo e Corinthians Daqui a pouquinho A gente volta Hoje Caju e castanha Aqui no Pânico E lançando o DVD Caju e castanha Ao vivo Os Reis da Imolada Aqui na Jovem Pan Para todo o Brasil Para a rede Jovem Pan Sate Esse é o Pânico E hoje Recebendo aqui Caju e castanha Os Reis da Imolada Que estão com um DVD Acabou de sair esse DVD É um DVD Fresquinho 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 Eu vou mostrar para vocês O áudio do DVD Então você vai poder Comprar esse DVD E vai ver Que a Imolada Depois do Caju e Castanha Ganhou uma roupagem bacana É verdade Olha o som Olha o som da bagagem Esse é o som do DVD Hoje nesse desafio O perdedor vai correr Entre Corinto e São Paulo Eu quero ver o pau São Filho São Paulino O São Pauletinho Tem banda Tem uma cozinha Tem uma Não é? É uma coisa bacana É uma coisa moderna Não é uma embolada Não é só o Pandeirinho Não É um DVD com Não é? Nós gravamos uma música Nesse DVD Que se chama Futebol no Inferno Futebol no Inferno Futebol no Inferno Futebol no Inferno Futebol na Terra O capeta jogando bola Como é que é o futebol no Inferno? É Tem um futebol no Inferno, Emílio Tem um pobre e o rico Já pensou o pobre e o rico? Como é que é o pobre e o rico? Olha lá Fiz assim, ó Olha o rico é quem come tudo E tudo que quer ele come Mas o pobre que trabalha Ganha pouco e passa fama Olha o rico é quem come tudo E tudo que quer ele come Mas o pobre que trabalha Ganha pouco e passa fama Rico come caviar Come picanha Filé na vida O rico tem tudo E come tudo que quer Onde o rico bota o dedo O pobre não bota o pé E o pobre come bolacha Tripa de pouco e sardinha Farofa de jirimu Buxo de boi com farinha Come cuscui com manteiga E batata com passarinha Olha o rico é quem come tudo E tudo que quer ele come Mas o pobre que trabalha Ganha pouco e passa fama O rico leva a família Para um salão de beleza Manda cortar o cabelo E na pele faz limpeza E a filha volta tão linda Que parece uma princesa E o pobre leva a família Num salão barato e fraco Manda raspar a cabeça O cabelo do sovaco O filho fica igual mito E um filhote de macaco Olha o rico é quem come tudo E tudo que quer ele come Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fama E o pobre quando adoece É feliz quando ele escapa E quando tá internado A comida é pão e papo A comida é pão e papa Se gememam tudo em noite E o café que vem é tala Olha o rico é quem come tudo E tudo que quer ele come Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fama O filho do homem rico tem uma vida bacana Seu pai paga seus estudos E no final de semana Ele sai com sua gata Pra passear de Santana E o filho do homem pobre Vai passear de jumento Bota nega na garupa Sai correndo contra o vento Quando o rec dá um pulo Meta a bunda no sangue Olha o rico é quem come Boa, boa Muito bom, né? Muito bom Caju e Cacenha aqui no Pânico Se não só perguntam Pergunta de ouvintes daqui a pouquinho Beleza Caju e Cacenha Me conta uma coisa Diga Vocês passaram muita dificuldade Quando chegaram? Não, não O que é isso? Eu já tinha uma mansão Já morava na mansão Não, não é essa Por que vocês já trabalharam assim Aqui em São Paulo Quando chegaram? Rapaz, quando eles chegam em São Paulo O Caju é seu sobrinho? É, o Cajuzinho aqui é meu sobrinho Ele ficou na vaga do meu irmão Depois que o meu irmão faleceu Foi em 2000 que ele morreu, não foi? Foi em 2000 2001 Foi em 2001 Ele faleceu A gente, eu, Bola A gente tava no Caldeirão E ele se apresentou com o tio dele Verdade Foi isso mesmo Foi isso mesmo No Caldeirão Ali ele já tinha tirado um tumor Isso, ele já tava com problema Já tava com problema Tava com problema de se locomover e tal Foi, tava Tava mesmo E aí O Cajuzinho já fazia embolar também Aí você aproveitou e Aproveitamos Aí ele veio e já ficou Agora fala uma coisa Vocês já se embolaram de verdade Assim, de esquecer Porque é complicado Essa letra é uma construção É Não pode A letra é uma construção Não pode errar Não pode errar o negócio Não pode errar Não pode errar E aí que vem a verdadeira embolada Que tem que É verdade Já, já Tem hora Só que é o seguinte É, o O embolador Geralmente ele tem que ter também uma Um jogo de cintura Um jogo de cintura Na hora que ele sentiu que ele errou Ele já manda Por exemplo Vou fazer um negócio aqui no meio Eu vou errar Eu vou ver se você percebe Tá, vamos ver Tá, vamos ver A metade Improvisando Não é jogo de improvisando Vai no jogo de cintura De castanha Você perdeu Outro grande Tem que mandar E você pode acreditar E agora Pra completar E você pode acreditar Que depois é Muro 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 Agora Pra completar Mas não é brincadeira Não Que até pode me abusar Eu tiro a careta da cara Tiro a cara da careta Tiro a maleta da mala Tiro a mala da maleta Tiro a vareta da vara A vara da vareta A talenta da talenta A talenta da talenta A talenta em casa Tem uma velha Eu não sei Eu entendi muito bem O Caju falou Eu não sei Se você percebeu Uma parte que eu errei Ah, não sei O Emílio Ali cê deu uma Enrolada Mas tem outra parte Que eu vi Naquela hora que eu errei Que é na hora Que o imolador E você pode E tá aí E vai E vai E vai embora Mas tem que pensar Muito rápido Tem que pensar Muito rápido A Sabrina, por exemplo Nunca Jamais E você pode acreditar No que eu tô vendo Mas eu vou ter Um desafio Pra você aí Sabrina Diz assim ó Duvido você dizer Raralaralora lisa Duvido você dizer Raralaralora lisa Vai Raralaralora lisa Raralaralora Tem muito Isso chama Como é que é Trava a língua Trava a língua O que é original Não desoriginaliza Fez a fama O mafagafo Não desmafagafo Pisa o fundo Se é uma festa Feita o fofeio Feiteiro Dá o tigre Para o trigo E dá 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 o trigo Caju e castanha Aqui no Pânico ao vivo Manda sua pergunta Aqui no blog do Pânico Pânico Vem a da Aquela lá Do instrumento musical Mulher de amigo meu Mulher de amigo meu Vamos lá Vamos Essa é legal Mulher de amigo meu É instrumento musical Trato carinhosamente Delicadamente É de ser vital Trato carinhosamente Delicadamente É de ser vital Que papo é esse? Que é isso seu maneco? Olha a mulher de amigo meu Pra mim é recorreco Mulher de amigo meu Pra mim é recorreco Eu relo, eu relo E passo o ferro Eu relo, eu relo E passo o ferro Que papo é esse? Que é isso seu Justino? Aí tá certo Mulher de amigo meu Pra mim é violino Aí tá certo Mulher de amigo meu Mas é o que? Pra mim é violino Eu vira carimeta Vara, eu vira carimeta O carioga chorou Também milho Tem a mulher feia e a mulher bonita É boa essa aí Canta caju e castanha Na onda da mara cheia Cante pra mulher bonita Que eu canto pra mulher feia Canta caju e castanha Na onda da mara cheia Cante pra mulher bonita Que eu canto pra mulher feia Dizem que a mulher bonita É quem mais chama atenção Ela pode ser pobrezinha Mora em um barracão Mas ela é quem faz o homem Sentir uma grande emoção E dizem que a mulher feia Dá até dor de barriga Em qualquer canto que chega Arranja logo uma briga Só anda se rebolando Que nem bunda de formiga Canta caju e castanha Na onda da mara cheia Cante pra mulher bonita Que eu canto pra mulher feia Dizem que a mulher bonita É quem mais leva a cantada Quando ela passa na rua Desperta a rapaziada Cada um quer dar um cima E nem quer saber se é casada E dizem que a mulher feia Quando está aí ciumada Começa quebrando esse prato E tudo dando porrada E às vezes mata o marido Dormindo de madrugada Boa, muito bom Dona Amanda, tem pergunta? Não, não, não Não tem pergunta? Eu só queria falar Que meu vizinho ficou Vindo a música deles No alto no sábado de manhã E caramba Isso pra você o quê? É, enche o saco, né? Mas tudo bem É sério, de manhãzinha O seu vizinho? Meu vizinho, de graça Agora, como é que vocês chegaram em São Paulo E vocês foram meter a cara Procurar alguém pra aparecer? Como é que foi isso? Olha, amigo O dos primeiros programas Que nós fizemos Foi o... De televisão Foi o Rolando Bodrinho Rolando Bodrinho São Brasil, né? São Brasil Naquela época, né? Mas foram lá, bateram na porta Como é que foi? Amanhecer, eu peguei a viola Esse problema Você morou na rua? Você chegou a morar na rua? Morei, morei ali Embaixo do viaduto Não Do viaduto Minhocão Você morou em Ilocão? Quanto tempo você ficou lá? Tá no Ilocão É Olha, nós chegamos a morar Cermes Depois nós fomos a morar Na casa do Teu Azevedo, tá? Foi, conhecemos o Mano Velho Você já fazia embolada Lá no Nordeste? Já fazia embolada Já fazia? Pra turista Aquela coisa toda Aí você decidiu Vim pra cá É, decidimos Mas também Na cara e na coragem Na cara e na coragem 79 Eu e meu irmão Nós participamos De um Longa-metragem Da Tânia Coresma Que chama Nordeste Cordel Repente Canção Que nesse DVD Tem as imagens nossas Ainda pequenininhas Um caju e castanha Com 5 anos de idade Tá? Quando nós começamos A nossa carreira E aí Viemos Pra São Paulo Chegamos aqui Levamos logo Mão na cabeça Naquela época Rodolfi Era ali Na Princesa Isabel Era Mão na cabeça Lá vai Mas ficamos por aqui Batalhando Chegamos só com a passagem De vinda, né? Porque se Já de volta Tinha vontade E fazendo o show Na rua Na rua Na rua Fomos morar mesmo Embaixo do viaduto Ali E Eu te digo uma coisa Você, né? Foi uma experiência Assim muito Válida também Porque Muitas pessoas Às vezes Já perguntaram Mas caju e castanha Vocês foram mendigos De rua mesmo? É verdade Só que graças a Deus A gente nunca Se envolvemos assim Com drogas, sabe? Não chegamos a se envolver Com coisas erradas Com roubo Essas coisas Não Sempre Acordava de manhã Tinha um boteco Ali de frente Ia lá Lavava a cara Tomava um café E saia no meio de mundo Às vezes passava Lá do Duque de Caxi Comprava um galeto Daquele De televisão de cachorro Vão, vão, vão Vão também Televisão de cachorro Televisão de cachorro E ficava aí Meu irmão Dividindo Quando a gente pensava Que não Que olhava pra cima Já tem uns 5 mendigos Já de lado Aí foi legal Valeu a pena Porque o que vale Graças a Deus É ter saúde, né? Você com saúde E o resto A gente vai conseguir Claro E tem um objetivo, né? Tem um objetivo Isso que é o mais importante Agora fala uma coisa Você Ficou nessa época Que você chegou aqui Na rua Morando na rua Até você fazer sucesso Até você conseguir Alugar uma casinha Quanto tempo foi isso? Olha aí Vocês ficaram Camelando Camelando ali Camelando Ralando É, nós ficamos Durante O que? 4 anos 5 anos 5 anos 5 anos E não teve um momento Você falou Ah, vamos desistir Ah, não Chegou o momento Da gente parar mesmo Porque é o seguinte A gente juntava Aquela rodada Pera, gente O pessoal ria Mas quando eu dizia Agora é a hora De vocês pagar A hora que passava O pandeirinho Rapaz, mas parecia Que ia todo mundo O irmão dele xingava É, mesmo O irmão dele xingava Queria danar O pandeirinho Na cadeia do dinheiro Mas foi Que é aquele negócio, né? O que faltava pra vocês Era uma oportunidade De estar no meio musical, né? É verdade Era uma oportunidade E foi aí Quando a nossa A menina que falou Nós tivemos Uma grande oportunidade Do nosso amigo Magrão O Magrão até que Mandou um abraço Pra todos vocês O Magrão O Magrão Que é aquele A barriga dele De meio rio É pequeno o Bruno É o Fabrício E aí ele disse Castanha Vamos queria que vocês Viessem cantar Era um programa Sabadão sertanejo O Sabadão, né? Sabadão sertanejo É, dar uma oportunidade Pra vocês Aí a gente fizemos Uma embolada lá Aí foi muito legal E começou abrindo porta Começou E a gente começamos Batalhando, batalhando Então E daí A luta nossa A gente veio assim Muito pequenininho mesmo Nas feiras Da praça Mercado São José Lá no Recife Na Rua Nova Na pracinha do Diário E viemos batalhando assim Lutando com Todas as garras mesmo E mostrando o nosso trabalho E com o Rolando Bodrinho Como ela perguntou Ele tava num restaurante Ali no Teatro Sérgio Helena Almoçando de frente E ele gravava São Brasil A gente chegou Ó Nós somos Cajinho e Castanha Ele falou Não conheço vocês A gente fazemos embolada Mas o que é embolada Mostra aí A gente mostrou pra ele E quando a gente mostrou Aí ele falou Ah tudo bem Então vocês vão Quinta-feira gravar o São Brasil Primeiro São Brasil Que a gente gravou Aí foi legal O pessoal vinha de pé De uma audiência Fantástico Eu lembro disso aí Eu lembro quando era pequeno Vocês iam direto lá Castanha E quem inventou esse nome Cajui e Castanha Esse nome veio De um prefeito Lá de Jeboatão Que é embolada em si Sabrina aí A embolada em si Ela tem dois Duas faces A partir do momento Que a gente pega o pandeiro E a gente se apresenta Vamos dizer na televisão Prende o telespectador Porque ele quer ver A briga dos dois E como é que vai E como não vai E tá Então o seguinte Então foi aí Que a gente conseguimos O nosso trabalho Esse ano No ano passado Nós ganhamos o prêmio Team Rio né Esse ano ganhamos de novo O ano retrasado Ganhamos o prêmio Mas o que isso tem a ver Com o nome Cajui e Castanha É o nome é bonito Ele não para de falar É embolada Pra tudo que a gente Né Emílio Fazendo assim De um trabalho Já vamos seguindo Esqueci a pergunta Mas vamos embora Toca, toca É embolada Mas é verdade O nome é bom É verdade Mas por que Cajui e Castanha Assim O Cajui e Castanha Eu tava cantando na feira Na praça Lá do Recife No Jaboatão né E aí chegou Um prefeito de Jaboatão Aí ele olhou Disse Rapaz Um tem cara de caju E outro cabeça de castanha Porque eu era bem pequenininho No DVD Vocês vão assistir Essas imagens Essas imagens Já tinha essa cabeça redondinha Assim Já tinha Porque o Noroeste tem Assim a cabeça dele É É assim mesmo Uma criada Mas antes era uma chuchu e pepino É verdade Era chuchu e pepino Ah está brincando Jesus amado Chuchu e pepino E aí Carioca gostava Mas é normal Aí mudou Saberina Você gostava do pepino Saber Sem ficar Sem ficar Com essas brinde Aí vocês mudaram Pro cara do prefeito Pra Cajui e Castanha Aí nós mudamos Nós mudamos Pra Cajui e Castanha Foi quando ele falou Um tem cara de caju Outro cabeça de castanha E aí Temos continuidade Na nossa carreira E batalhamos muito Mas graças a Deus Estamos Estamos na trama Muito bonita a história De vocês E uma gravadora Que deu pra nós Um apoio muito grande Esse ano Nós gravamos com o Lenine Com o camarada Que foi o padrinho Do Cajui e Castanha Na trama né Ele trouxe o nosso trabalho E a trama é uma gravadora bacana Bacana é Lenine é outro camarada Também que começou Também na rua Muitas pessoas não sabem Começou o violãozinho dele Cantando de boteco em boteco Lá chegava Mostrava E o Cajui veio quando pra cá? O Cajui veio agora Depois que o meu irmão faleceu Saberina Mas ele não é filho do seu irmão? Ô já falou Sobrinho Ô Jégui A sobrinha já falou 30 vezes Ele é sobrinho do Castanha É burra É melhor Ele é irmão do Cajui Ele é sobrinho dele também É Entendeu? Não dá atenção pra gente burra Fala Cajui Pode falar Castanha, você fez uma música Sobre a hemorroida? Você fez uma música Sobre a hemorroida? Você fez uma música Então faz uma Que é uma homenagem Hemorroida, hemorroida Vai E eu cago Vou ter de zede Pra falar na hemorroida Meu colega Neta roda E a trama vai a voando Olha a trama tá voando Não é brincadeira não E que pegar a hemorroida É uma coceira de lascar Coceira de lascar E você pode acreditar E o meu amigo carioca Ele pra citar milhoca Tá em primeiro lugar Tá em primeiro lugar E não é brincadeira não E meu amigo carioca Cuidado pra não dançar Mas você pode acreditar O meu amigo carioca Ele tá com uma hemorrhola E cagando pra se lascar Toma Agora eu queria que você Fizesse uma Uma repente Por favor Vamos lá Homenagem a Sabrina Mulher safada Faz aí Eu vou tocar uma música Eu vou tocar uma música Tiazinha e feiticeira Por favor Por favor Eu vou por aí Mulher brega e chique Ela anda com uma roupa Que ela acha que é chique Mas é brega Eu vou tocar mais uma música Daqui a pouquinho A gente volta Já tem um monte de perguntas aqui Daqui a pouquinho Você vai entrar pelo telefone E conversar Com Caju e Castanha Os Reis da Embolada Aqui no Pânico Muito bem As perguntas aqui no 48 080 Aqui também pelo nosso blog Que é o pânico na internet .com.br Você manda a sua pergunta E nós inediatamente passaremos aqui Se for uma pergunta boa Se for ruim Não faremos Não vamos nem ler Nem ler Eu queria saber Pode ir Desculpa Se algum empresário já tentou Passar a perna em vocês Roubou alguma coisa Ah já Já com certeza Eles perderam muito dinheiro É o que mais tem né Ah minha Maria Com certeza Cheque sem fundo no show Cheque sem fundo A gente já tem uma mala É Então é inferno Sério Sério né Inclusive O último show Um dos últimos shows Que nós fizemos mesmo Foi quatro shows né No Paraná E aí Legal Impressário Rinho Fala o nome dele aí Pó queimar Pó queimar Queima mesmo Rapaz é o João Carlos João Carlos Do Paraná Qual o Carlos é que foi Qual o Carlos é que foi Rapaz as casas Eu nem lembro mais Eu só sei que Alguns foram em rodeios também Tá E o camarada terminou O último show O segundo Ele tava legal Pulando Indo com a gente O terceiro também Quando foi Aliás no terceiro show Eu já não vi mais ele Já sumiu O João Sumiu Foi embora É Já não vi Já veio um representante dele Não pode vir Porque ele já foi Pra outra cidade Acertar outro show Pra vocês né Mas aí Já era Perdeu tudo Nossa que raiva A gente cantou Mas que vagabundo hein Que raiva Cidade foi É no Paraná Fizemos O estado do Paraná Todo Aliás Quatro show no Paraná E aí já era Até hoje Compadre Esse outro Ninguém sabe Ele tá o João Carlos Sacanagem Eu vou te contar Como tem picareta Tem demais Você já ganharam Alguma mulherca embolada? Rapaz Já também De fazer uma emboladinha Depois de ir lá Conquistar uma mulher Na embolada? Uma cantada Embolada? Cantada Embolada Sabendo pra conquistar Não precisa nem de embolada Nossa Você coitado Qualquer coisa Quem que é o mais pegador O castanho ou o caju? Rapaz O cajuzinho O cajuzinho gosta de guardar É mesmo? Caju não é fraco não Eu sou tranquilo né Eu sou de guardar Eu sou muito tímido Vocês são mais quietos que são mais perigosos Não que falam muito igual o carioca Que aí não faz nada É verdade Não faz nada Não faz nada Faz nada o que? Cala a boca O carioca Eu sou não faço nada de você Que você é de parceiro aqui Da parada Mas você é mó facinho de chegar Ah tá bom Esse gato pô Coitado Fica relando o tempo inteiro Com a gente pô Sai fora Coitado carioca Vocês são da zona da cana de açúcar Lá no Pernambuco Certo? Canavieira E já como é que é lá? Opa tranquilo Mulherada lá No canavial? É Opa No canavial Canavial queima né É o melhor que tem né Emílio É É Os caras E a fama do O Emílio conhece bem Porque ele vem São Manuel A sua mãe também conhece Ela que me ensinou A velha A dona Kika me ensinou Ela tem uma experiência no canavial Ela ensinou e ensinou a filha também Ensina a filha na sequência Mas eles nunca pegaram nenhum burrinho Nada A jureta Nem o mexe igual o Emílio Porque o Emílio A essencialidade dele era Eu pegava Uma jumentinha japonesa Vocês já pegaram Uma jumentinha japonesa? Por favor Sem baixar o dedo Eu vou falar pra você O programa tá tão bacana É verdade Tão mandando tanto e-mail legal Tem uma moçada que não Por incrível que pareça Não conhecia A dupla Os Reis da Embolada Uma dupla mais popular do Brasil E muita gente não conhecia Estão se ligando E estão se ligando No som aqui Do Caju e Gás Então não vamos Ficar com essa brinquinha Esse papinho Tem uma da mãe Que é muito legal Da mãe do outro A Embolada do bando da mãe É mesmo? Manda aí A Dona Nildete Muito boa A Dona Nildete Eu vou ligar pra ela A Embolada da mãe É muito legal Você gosta? Opa Essa que eu conheci vocês Na Embolada da mãe do outro É muito boa Vou amar, vou amar Eu vou amar Não sei a quem Ou quem tem amor Vive bem e ninguém Vive sem amar Vou amar, vou amar E o Carioca bebiu E agora não me estranhe Pra falar da tua mãe E agora eu quero falar Mas não fale da minha mãe Que eu não vou Eu falo na sua Eu já vi tua mãe nua Lavando o tamanduá Mas você pode aclaritar E não fale da minha mãe Que eu chego na tua casa Você pode aclaritar Tu lava até o teu sapato Mas o pinico não mata A Carioca vai botando Olha agora pra completar A Carioca Eu vou te dizer Se tu chegar na minha casa Tem café, jantar e ceia Rede basta balançar Tem uma coisa Carioca Eu só não tenho mulher Mas dou a mãe de castanha Faça dela o que quiser E fica se ela ou não é E vou falar da tua mãe E naquela velha safada Que ela não rale nada E eu já posso maltratar Olha agora pra completar E não é brincadeira não E segura lá sua peteca Esse daí ficou careca De tanto chifre levado E eu quero me avisar E o meu amigo foi bola Pois ele já tá na rola E sorrindo pra te lascar Mas sorrindo pra se lacar Não é brincadeira não Porque o meu amigo bola Tá em primeiro lugar E eu quero lhe avisar E agora pra completar O carrinho onde é que tá E ele vem de cabedeiro Diga se isso é um cabelo Ou é um ninho de pré Olha agora pra completar E você pode acreditar Mas antece seu bigode Se fosse num queixo Num queixo de um boda Num suvato Num pré E eu quero lhe avisar E eu quero te aguentar E eu quero te aguentar E eu quero te aguentar E aqui a Sabrina Sato E na cola do seu sapato Eu também quero colar Eu também quero colar Olha a minha amiga Sabrina Eu vou me casar com ela E você com o pai dela E um barrão pra te pegar E um barrão pra te pegar E com a mulher samambaia Coisa que ele tira o açaí E planta a rola no lugar Olha agora pra completar É brincadeira Eu gostei dessa rima É bom Tira açaí e planta a rola São muito rápidos É muito bom É muito rápidos Muito bom Perguntas aqui Ai meu Deus do céu Estão pedindo aqui pra gente Daqui a pouquinho a gente vai finalizar Com o poder da bunda Isso, isso, isso O poder que a bunda tem Exatamente Que é uma homenagem A Sabrina Sato Isso Não é Sabrina Não é brincadeira Alô Alô Tem pergunta? Tem pergunta Você tá animada hein Por que o nome Caju e Caju Já falou Já falou Já falou Oi Emílio Já falou o Asno Emílio Fala Aqui é a Tatiana de Arthur Nogueira Ninguém perguntou Ai Só que é A pergunta Tá bom Tchau Vou te contar Salamis Vou te contar Eles ficaram 10 horas explicando E as bestas não ouviram Exatamente Alô Quem é? Esse cara é aquele lá Alô Jovem Pan Tá marrom Mas quem fala? Ó imitando o Silvio Só tem Eu vou te falar Alô Quem é? É o Robson Robson de onde? São Caetano Beleza Emílio? Beleza Fala O Emílio Eu fui no show desses caras No Sesc Santo André Tava o Caju e Castanha Rap em Rude E Alindo Cruz Só de improviso Exatamente E foi bom Muito bom Viu? Até aconselhar eles aí Quando tiver outro show desses Até dar um toque aí Falar pro mendigão aí Que o mendigo gosta de um rap É isso aí Leandros 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 É o Leandros Miliano Miliano Viu Emílio? E outra coisa Eu queria perguntar pra eles aí Se a mulherada chove Depois do show Opa Com certeza Chove pra dar no cachozinho Rapaz Eu fico só na retaguarda Porque a Sabrina falou É come quieto Tem que ficar Tem que ficar Come quieto Quando dá é um escândalo Alô 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 Jovem Pan Só defunto Muito defunto Alô Jovem Pan Alô Quem fala? Sandro Fala Sandro Ah só queria dizer que Duas coisas Sabrina é muito gostosa E que o Caju e Castanha Tem muito talento Obrigado Falou duas verdades Até que enfim Alguém falou alguma coisa E prestasse aqui No programa Você tem mais perguntas Sabrina? Que aqui os ouvintes Eu já vi que não Tá horroroso Eu invento Pergunta na hora Eu invento Nossa Olha o que vem Presta atenção E vocês são casados Solteiros Que linda pergunta Que pergunta bonita Não é porque Ah mas isso aí né Quem foi Eu tô perguntando Eles são casados Vocês são casados Solteiros Rapaz eu Enrolados Eu tenho meus filhos Tem três filhos Castanha Três Vote E o Caju Gostou do Vote Vote Eu tenho um casal Um casal do que? Um casal de preá Ele tem um casal de preá Do que que ele tem um casal? Casal de mula ele tem Eu tenho um casal De filho animal Você é casado Ele não tem um casal Então Ele tem um casal Ele namora com o casal Ele tem um casal Entendi Exatamente Exatamente Casal de filhinho E as mulheres de vocês Não sentem ciúmes? Não Vocês vão fazer show Mulherada fica em cima Tudo Não bom né Eu que vou pegar um caba feio Agora deixa eu perguntar aqui Deixa eu perguntar Pro Caju e pro Castel É o seguinte Pra criar Pra criar a letra Pra criar a letra Vocês vão o que? Política O que tá acontecendo É Justamente a gente cria muito Nas coisas que tá acontecendo Em 1993 A gente lançou uma música Que foi assim um hino Naquela época tava saindo O Colle e o PC faria E aí nós fizemos uma música Que dizia assim Quem é que vive mais O ladrão bestou o sabido O besta morre logo E o sabido é garantido Quem é que vive mais O ladrão bestou o sabido O besta morre logo E o sabido é garantido Dizem que o ladrão sabido Só anda bem arrumado O seu relógio é de ouro O seu carro é importado Passar no meio da polícia Ainda é cumprimentado E você vê o ladrão besta Ele anda igual Um bacural Não pode ouvir um alarme Pensa que é o au au Sai com a peste na carreira Que é pra não morrer no pau Quem é que vive mais O ladrão bestou o sabido O besta morre logo E o sabido é garantido Dizem que o ladrão sabido Rouba carro e avião Sequestra filho de rico Leva ele pro Japão Se o rico quiser seu filho Tem que pagar um bilhão E você vê o ladrão besta Ele acorda de manhãzinha Entra no quintal alheio Vai roubar uma galinha Receba um tiro de doze Pela porta da cozinha É bom demais Muito bom Então isso aí foi na época Na época é Aí não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito não Quanto mais se faz pacote Mais aumenta a inflação E não tem jeito É só lembra O momento agora aqui O negócio aqui O momento É o momento é o que? O Lula O momento agora é O momento agora é o que? A fome zero Fome zero É que tá aí Tá aí lá vai Nós criamos o que? A fome zero zerou É que não deu certo Salário do deputado Salário do operário A diferença, tá? Então, herança da minha avó É uns temas Que a gente tá sempre brincando Ser rico é bem melhor Porque ser pobre é ruim E eu vou contar a herança Que vovó deixou pra mim Ser rico é bem melhor Porque ser pobre é ruim Eu vou contar a herança Que vovó deixou pra mim Quando a minha avó morreu Eu pensei que tava rico O que ela deixou pra mim Eu vou contar sem fuxico Foi uma jumenta velha Uma cabra e um penipe Deixou um cachorro velho Que já nem lapia mais Banguelo não tinha um dente Com o nome de voraz Que quando eu ia pra festa O condenado ia pra mim Muito bom, muito bom O crente e o cachaceiro Quero ouvir você contar Para o povo brasileiro A diferença que tem Do crente pro cachaceiro Quero ouvir você contar Para o povo brasileiro A diferença que tem Do crente pro cachaceiro O crente vai pra igreja Levando a bíblia na mão No coração vai a fé No juízo a salvação Sempre esperando Jesus Para parte com o irmão Cachaceiro sai de casa Levando vício na mente Um tira gosto no bolso Todo metido e decente Voltar conversando Só e catingando a água dentro Quando o crente vai à praia Fica todo agoniado Porque na praia se vê Bumbum andando pelado E quem é crente não gosta Que é um pecado danado O cachaceiro não gosta De quem vive se orgulhando Dizendo que Jesus Cristo Qualquer dia tá voltando E o pastor da igreja Cada vez mais enricando Cacaceiro fica o crente Não é um homem moderno Que quem bebe no verão Também bebe no inverno E quem morre de cirrose Vai direto pro inferno É isso aí Bom, só posso agradecer a presença Obrigado, obrigado Muito bacana Um abraço pro Eduardo E pro Emilinho Que eu tô tomando raio Com certeza Esse aqui do futebol De futebol Não vai fazer o São Paulo e Corinthians? Não, vou fazer o poder que a bunda tem Vamos fazer o poder que a bunda tem O poder que a bunda tem Vocês vão estar fazendo algum show Vamos estar no Sanfona de Ouro Mas pega adiantado Pega adiantado Vamos estar no Sanfona de Ouro Barracão de Carapicuíba Sanfona de Ouro é aqui É no Bairro do Limão Bairro do Limão É dia 26, né? Dia 26, né? Vamos estar também dia 5 No Barão de Mauá E vai por aí afora Beleza, beleza E o DVD nas lojas O DVD já nas lojas Preços populares, viu, Emilio? E o bacana é o seguinte É um DVD que você vai Você tá ouvindo aqui agora É o pandeiro É verdade Tem guitarra, Sanfona Tem a história da vida dele Tem a história Documentário Tem o filme também Que a gente fez com Walter Salles Tá tudo aí Tá tudo aí Tudo bacana Então, homenagem agora A Sabrina Sacco Obrigada Ela que quase nunca mostra O que é que é isso? Nada É bobagem E acredito ser uma das maiores É... Como é que eu diria? Abundâncias? Abundas mais conhecidas Mais abundo que a cara Abunda é um... É um... É um desejo Um símbolo nacional Com certeza Não é É uma paixão, Sanfona Com certeza Exatamente E aproveitando Vou deixar aqui o telefone de show, né? Isso é importante Claro, 011 5... É 566 566 3400 011 566 866 3400 Falar com a dona Margot São Paulo Boa Então vamos agora Pra finalizar Pra fechar O poder que a bunda tem Dona Raimunda Dona Raimunda Eu agora vou falar Vale o poder que tem a bunda Dona Raimunda Dona Raimunda Eu agora vou falar Vale o poder que tem a bunda Neste verso de humorismo Não quero atingir ninguém Assim arrancar do povo O riso que nos faz bem O meu intuito somente É dizer detalhadamente O poder que a bunda tem E o poder que a bunda tem A bunda que me refiro É da mulher com razão Com o seu poder oculto De magia e sedução Que faz a visão direta Deixando a mulher completa De beleza e perfeição E o poder que a bunda tem Com bunda grande e bem feita A mulher se sente bem Onde passa todos olham Mas a mulher que não tem Faz um gesto e sai olhando Quem sabe até desejando Ter bunda grande também E o poder que a bunda tem Mulher batida sem bunda É a maior negação Busto pequeno e magrela Não tem a mínima intenção Mulher que tem bunda cheia Ainda que seja feia A bunda chama a atenção E o poder que a bunda tem Na minha terra eu conheço Uma pequena Raimunda Que tem um busto tão grande Chega até andar corcunda O rosto dela é bem feita Mas tem dez quilos de peito Com trinta e cinco de bunda E o poder que a bunda tem Vamos assistir o jogo lá Jesus queira me livrar Mas de esporte ou de terra Que não deixe eu ir pra o inferno E assistir o jogo lá E Deus me livre Deu e lá O futebol no inferno O Instagram de a confusão Vai ter a melhor de três Pra ver quem é campeão O time do Satanás Ou o quadro de Lampião Deus me livre Deu e lá Lampião ganhou um turno Satanás outro também Domingo que se passou Empataram sem a senha Agora a melhor de três Vai ser domingo que vem Deus me livre Deu e lá Nas profundas do inferno Onde a gente vê o nó Dois, três, quatro mil Diabo A conversa é uma só Os torcedores falando Assunto de futebol Deus me livre Deu e lá Olha a torcida do inferno Diz que o jogo está perdido Porque Lucifer Não joga de vida O tal confundido E o supervisor com Cris Era muito aborrecido Deus me livre Deu e lá O jogo era quarta-feira Porém Lampião não quis Além disso ele só faz O que lhe vem o nariz E com isso o pau cantou Na escolha do juiz Deus me livre Deu e lá Porque Satanás queria Que o juiz fosse cancão Essa escolha também Não agradou Lampião Que ficou mais irritado Do que o cavalo do cão Deus me livre Deu e lá A CPI do inferno Que suspendeu o torneio Porém a rádio profunda Opinou para o sorteio Já disse que na lotérica Vai dar columado Deus me livre Deu e lá Quando fizeram o sorteio O juiz deu mirimbal Lampião falou pra ele Eu toda a vida fui mal Apinte o jogo direito Se não quiser leva pra Deus me livre Deu e lá Depois da rádio profunda Por ordem de capataz Anunciava através Do locutor barrabás Dizendo a escalação Do time do Satanás Deus me livre Deu e lá O goleiro do inferno Se chama Doutor Busu O breque central pitica O volante papangu Pra ser o quarto zagueiro Estão procurando Deus me livre O vento meio campo Tem o diabo rabichola O ponta direito é bimba Na esquerda caçarola O armador é tão coxo Que é coxo Mas joga bola Deus me livre Deu e lá Veja só a escalação No time de Lampião Curisco chapéu de couro Maritaco capitão Sucuri pé de quenga Carrapato tira a mão Deus me livre Deu e lá Jesus queira me livrar De esporte ou de terra Não deixe eu ir pra o interno Assistir o jogo Deus me livre Deu e lá Obrigado Obrigado Tchau Tchau Tchau